Fala galera, beleza? Neox na área e sem fins galera ao segundo episódio de Hardcore Pokémon Que mistura basicamente Hardcore e Pokémon, sim galera, é um Hardcore que se você morrer de altura Pra larva, pra mob, de qualquer forma você tá fora, você morreu, tá eliminado Porém não existe PvP e sim apenas batalhas Pokémons a partir do décimo dia Ou no caso, décimo episódio E hoje é o segundo dia galera, eu tô aqui na caverna indo em busca de minérios Pra começar a craftar minhas Ultra Balls Porque é o seguinte, eu já tenho 30 praticamente quase desses Apricornos aqui E eles são os que fazem a Ultra Ball E a Ultra Ball é uma Pokébola boa, craftável, que captura Pokémons normais com uma certa, aspas, facilidade Porém, né, eu quero coisa melhor Então eu vou agora buscar minério, dei uma mineradinha aqui em alguns árvores aqui no começo dessa caverna Porque, olha só galera, vou mostrar pra vocês aqui, olha o tamanho desse troço aqui que eu tô Vocês tão vendo o tamanho dessa ravina? Então, é aqui que eu vou terminar de minerar, pegar bastante ferro e aí já subir pra plantar meus Apricornos Minha Cenoura, que eu já tô ficando com, entre aspas, pouca comida E também já começar a fazer as Pokébolas tudo de certo, não é mesmo? Então, já vamos entrar aqui nessa caverna Nossa, peguei muito carvão, mano Que que é isso? Já vamos entrar aqui, fazer umas tochas E começar a mineração parrudaça, não é mesmo? Bom, temos que ir com calma aqui pra gente não cair e morrer de qualquer forma Na verdade Só vai Beleza, tá Ali já tem ferro, então Isso aqui pra cá, isso aqui pra cá Pula E já vamos minerar bastante ferro Mesmo que ferro é muito importante fazer as Pokébolas vermelhas Já vai fazer todas as Pokébolas, né? Então, para de ser burro, né? Eu sei se essa é a verdade Não sei se eu vou ter isso aqui tudo Ou eu vou indo de pouquinho em pouquinho na caverna pegando os minérios Acho que é melhor ir de pouquinho em pouquinho pegando Que eu já limpo ela de cima a baixo mais rápido Eu caí Então, vamos começar por baixo mesmo O cara é muito burro, né, mano? Isso aqui é alumínio Alumínio é importante fazer o Healer Os outros minérios eu não sei pra que servem muito bem Acho que não servem pra nada Isso aqui é alumínio E Cileon Cileon não preciso Esse aqui também não Ferro eu preciso Então Vamos buscar ali em cima o ferro, galera Que é muito importante, como eu já disse Pra fazer as Pokébolas, né? Então, vamos subindo Se eu achar alumínio eu tenho que lembrar de pegar Porque é o seguinte Ele serve pra fazer O Healer E nosso Pokémonzinho só vai ficar vivo graças ao Healer, né? E o que eu ia falar Galera, eu fui muito burro Vou falar pra vocês o porquê No último episódio a gente achou um Templo da Jungle E eu, inocentemente, esqueci Que lá tinha coisa Além do lootzinho que ficou escondido Porque pra quem não sabe O Templo da Jungle Você tem lootzinho escondido e tudo mais Porém, lá tem Pistol também da Trap E Pistol com Gord Ou seja, você podia fazer Aquele negócio que Martela Pokébolas automático E eu não pensei nisso na hora Eu não peguei E esse bobeu Alguém já deve ter pego Eu tenho que passar lá depois e ver Mas É provável que ninguém tenha pego já, né? Me ferrei nesse caso Porque a galera vai pensar nisso Só eu que fui burro e não pensei Então É Bacilei bastante Enfim, né? Ahn Vamos continuar aqui agora Isso aqui é o que? Cílion também? Acho que é Cílion essa porcaria E... Silicon Silicon É Cílion não É Silicon E é Silicon sim Não preciso Isso precisa de alumínio E ferro, né? Então Vamos continuar aqui buscando Tem carvão pra cá Bastante carvão, né, mano? Curos credo Carvão não é nem tão útil assim É tipo, é bom ter carvão Tá, mas não é tanto Isso aqui é o que? É cristal, né? É cristal também Não preciso disso por agora Aquele negócio vermelho também não Olha, achei que essa ravina aqui Fora ser um pouco melhor, hein? Negócio meio cagado Não tá me ajudando com muito minério, não Não gostei muito disso daqui não, hein? Ahn Acho que eu vou ter que subir Pra conseguir coisa melhor Nesse carvão aqui, pelo amor de Deus E já tem gente fazendo Alianças ali, você acha? Vai vendo aqui o João e o Edu É, mano A galera já tá tendo alianças Eu não tenho nada direito Pra fazer meu caminho Pra ter o rumo nessa série Essa é a verdade Se bem que eu quero sair daqui Hoje de ultra-bol feita Meu foco hoje é sair de ultra-bol feita Se eu conseguir Já é uma conquista E onde é que tinha mais arma aqui Que eu lembro que eu vi Acho que era pro lado que eu fiz A ponte que eu caí Então eu tenho que tentar subir lá Nossa, perdi muita vida agora, hein? Pô, já tô dando bobeira Tô ficando já chateado comigo Dando bobeira assim, hein? Vamos pegar pedra pra subir aqui Hum, pegar bastante pedra Pra cá tem coisa? Será que tem coisa pra cá? É uma raveninha Meia apertada pra cá, né? Nossa, que raveninha estranha Isso aqui, hein? Pelo amor de Deus Tô achando bem estranho isso aqui mesmo Tudo bem Hum Opa 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 Isso não é ferro Droga Achei que fosse ferro Mas é bauxite Ou é ferro É ferro? É ferro Achei que estivesse demorando a quebrar Mas é ferro Olha só O cara não sabia que eu quero é ferro Tudo burrinho Pula pra cá E onde é que tinha o ferro Que eu tava olhando naquela hora? Ali tá ali, tá o ferro Então vamos pular pra cá já Perfeito Já buscar mais ferro Pra nossas pokebolas Boa, 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 boa Farmando ferro aqui Ali tem mais uma metade de caverna, hein E aqui tem mais Não, isso aqui é bauxite Certeza Isso aqui não vou nem pegar Certeza absoluta que é bauxite Hum Não tem ferro Mas ele tem um negócio de caverna Tem que ir pra lá Já consigo fazer esse pulo Ai Fiz Perfeito Vamos pegar pedra aqui pra subir Ali tem mais ferro E outro cara O Igor não tinha já Algum tutor por aí Como assim, mano? Algum tutor Coisa doideira, mano Sei lá Tá Enfim Não me importa isso Vou pegar esse carvão aqui Já pra chegar logo no ferro E tem bastante ferro aqui, hein Ah, assim que eu gosto, galera Assim que eu gosto Eu odeio minerar Na verdade, galera Eu vou dar mais uma limpada Opa Quase que eu caio Não sei se não Tá, mas enfim Eu vou dar uma limpada Nessa caverna aqui, galera E quando eu acabar Eu volto que é melhor Então, né Depois de terminar de minerar A caverna lá Eu consegui uma quantidade boa De iron Até, tipo O tamanho da caverna Foi pouco Só que É uma quantidade boa De iron Quase um pack É Podia ser melhor Podia, né Mas tudo bem E eu devo ficar aqui Por perto dessa água Pra eu poder plantar Minhas cenouras E olha Tem apricórnio Já preto Mas olha só Que coisa bonita Pokémon é isso? Ah, tá Eu confundi Achei que fosse um pokémon Um pouco melhor Mas tudo bem Preto aqui Beleza E eu já vou fazer Uma plantação de apricórnio Por aqui mesmo, hein Galera Vamos lá Vou plantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tá bom 9 do outro também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá perfeito E agora mais 9 do vermelho Vamos ter 9 de cada cor nossa Perfeito E agora Vamos já fazer uma crafting table aqui Assim e assim Lindo demais Maravilhoso Vamos colocar a crafting table aqui As fornalhas Já fazer todas bonitinhas Por aqui Aí Fornalha E agora vamos fazer aqui Uma enxada, né Pra quê? Pra poder plantar cenoura Fala minha Vou plantar cenoura Não tô nem aí Então deixa eu abrir esse espaço aqui Pra plantação ficar bem bonitinha Ó Ó Vamos abrir aqui Já já Vamos fazer aqui, ó Coisa bem bonitinha mesmo De cenoura Ó Quero só ver quem vai plantar melhor que eu Vou ser um cenoureiro Vou ficar vendendo cenoura Ó Perfeito Enquanto as minhas coisas ali crescem Minha cenourinha cresce também Ótimo E agora já vou botar aqui Pra esquentar com um pack Pouco de carvão que eu tenho Os meus apricornes Então já vai esquentar lá Já vai esquentar lá E também já vai esquentar aqui E aqui vai esquentar as minhas batatinhas Que eu tenho Que são 38 Perfeito, galera Nossa Vai ser ótimo já Com o iron esquentando Eu não botei o iron pra esquentar, né Eu não botei o iron pra esquentar Eu sou uma mula E eu sou uma mula Eu precisava de mais Eu vou fazer mais uma fornalha Então vamos cavar aqui pra baixo Já fazer mais duas fornalhas Pra deixar o iron esquentando Porque a gente já vai conseguir Craftar nossas ultra balls Galera, sério Ultra ball já Já avança o bom Pro segundo episódio Tipo, já dá pra capturar pokémons De nível Razoavelmente alto Se passa Se for naquela montanha lá Dos darks Eu posso pegar Catiranitar já Se eu tiver sorte Um zoroark Um croco Vai ser bem legal mesmo E pra três fornalhas São 24, eu acho, né 24 São exatamente 24 pedras Então falta mais uma E perfeito Vamos subir aqui já E já craftar nossas Mais três fornalhas aqui Dos ferros Opa Perfeito Colocar elas aqui Isso E agora pegar um pouco de carvão Pra dividir por três Dividir por três bonitinho Dividir por três bonitinho E joga tudo lá dentro Pra esquentar, galera Perfeito Aqui vai ser nosso Meio que nosso Entre aspas Aposentos aqui Nossa mini base Por enquanto Pra gente ficar E ver o desenvolvimento Do nosso Aplicorne Enquanto esquenta aqui Tudo que a gente tem, né Ó, tá tudo esquentadinho Opa, já esquentou aqui Perfeito Vou até dividir então Aqui já, ó Colocar esse preto pra lá Perfeito, galera Então eu vou esperar Tudo aqui acontecer Esquentar Crescer e tudo mais E quando acabar eu volto, né Porque esperar ferro esquentar Aplicorne esquentar E crescer Demora bastante Então eu já volto Então galera, dito e feito Depois de praticamente Tudo que eu coloquei na fornalha Ter esquentado Menos as batatas E um pouquinho do ferro Na verdade Um ferro só Que tá acabando agora Já vamos começar aqui O nosso projeto De fazer as coisas As pokebolas Então é o seguinte Primeiro eu vou usar o ferro Pra fazer Uma picareta de ferro Obviamente Eita, apertei aqui o crafting Sem querer Não é intenção, eu juro Beleza E agora Ué, não craftou? Por que não craftou? Olha a picareta Aí, perfeito Tá, a picareta tá feita E agora vamos fazer aqui A bigorna Que ela é bem essencial Pra gente conseguir fazer as pokebolas Temos que fazer agora também Um martelo de ferro Que não é muito bom Mas também o que fazia E o resto eu te guardo Pra fazer as pokebolas Então é o seguinte Aliás, tem que fazer a base Então vamos fazer algumas Basezinhas aqui Quinze bases Acho que já tá bom E vamos começar A colocá-las aqui Agora é começar A dar martelada Essa que é a parte mais chata Você tem que pegar A base Começar a dar martelada Nessa porcaria Dessa base aqui Nesse disco Pra transformar em base Se eu tivesse aquela coisa Automática que eu disse Eu colocava tipo Uma fornalha E só esperava elas Meio que acontecer Só que agora Como eu não tenho A gente vai batendo Batendo, batendo, batendo Até tudo dar certo Quando eu digo Dar certo, né Eu vou ter que bater Isso tudo Eu vou ter que bater As apricornes Eu vou ter que bater Tudo, galera Então vai ser bem chato Porém elas estão crescendo Até aqui Até aqui de boa Daqui a pouco Ficam todos grandes Vai dar bem rápido Mesmo o frutinho Aqui, né Deixa eu pegar logo aqui Perfeito E acho que vai ser chato Ficar batendo aqui Pra vocês ferram Então mais uma vez Quando eu acabar De bater os ferros Eu volto Então galera Depois de um ardo trabalho Eu usei As minhas apricornes Pretas, escuridas Com as amarelas Fiz a base Da Ultra Ball Bati elas aqui Já na bigorna E fiz a tampa Da Ultra Ball E eu tenho a base De ferro agora Só esqueci de um pequeno Detalhe Muito importante Que foi pegar pedra Pra fazer botão Galera Então eu vou ter que pegar Aqui 10 pedras Pra poder esquentar E fazer botão E conseguir ter 10 Ultra Ball Que já é um número Razoável De Ultra Ball Eu gostei Sério Tipo Já é um bom final De segundo episódio Com 10 Ultra Ball Então vamos fazer o seguinte Separar em 4 pedras Jogar todas elas Pra esquentar E quando esquentar A gente já faz o botão E já faz Nossas Ultra Ball Galera Sério 10 Ultra Ball Uma coisa muito boa E a única coisa que não cresceu Ali foi a nossa cenoura Foi uma desgraça Isso daqui Então já vamos aproveitar Aqui Pegar logo o que já cresceu Do nosso apricornizinho Que foi até aqui bastante E já pra esquentar Pra gente já fazer Mais Ultra Ball Ao longo do percurso Né cara Vamos lá Esquenta Já temos 2 aqui 3 4 7 7 agora Vai vai 8 Perfeito Faltam 2 Faltam 2 Esquentar Tá aqui Já tá esquentando Vamos lá 9 botões Falta mais 1 E a gente já faz As nossas 10 Ultra Balls Galera Já dá pra ir em busca De alguns Pokémons Bem legais mesmo Aqui vamos lá Botão Perfeito Vamos lá Tampa Base Botão E aqui está 10 Ultra Balls Feitas Ultra Balls Feitas Né galera Vão ser muito úteis mesmo Na nossa caça Pokémon Sério É um bom final do segundo episódio Sério Eu gostei do desenvolvimento E agora pretendo descer Minerar mais um pouco Pra já focar Nas Lucky Blocks Pixel Moon E na Lucky Block normal Mas então galera Esse episódio já ficando por aqui De acho que é Pokémon Se vocês gostaram galera Chapuleta lá aqui embaixo E é isso Um beijo na próxima pra vocês Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.